Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei. Eu já ouviu o que é isso, eu tenho que ter um pouco de água. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Não, eu já imagino isso na hora de...